Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar pra você como que funcionam os preços dos medicamentos na cadeia. Ou seja, o medicamento tem um preço tabelado e quais são as regras, tá? Você vai entender agora nesse vídeo. Pra você que não me conhece, sou Giovanni Coelho, especialista em price da sintaxe e ajudo pessoas e empresas a alcançar melhores resultados entendendo um pouco mais sobre tributação e lucratividade. Primeiro ponto, vamos entender o seguinte. Os medicamentos têm preço controlado, né? Então a gente tá falando que os medicamentos têm preço controlado. Claro, Giovanni, existem alguns medicamentos que têm preço liberado. Então, aí acaba que ele cai na regra normal, que é os medicamentos que formam preço de venda. Mas agora falando em preços de medicamentos que são controlados pela SEMED, o que que acontece? Ele tem o preço fábrica e o PMC. E como que isso funciona na cadeia? Funciona basicamente assim, ó. Aqui você tá vendo uma cadeia, né? De negócios. Primeiro eu tenho uma indústria vendendo pra uma rede. E a rede vendendo pro consumidor final. Obrigatoriamente, a indústria tem que vender pra rede pelo preço fábrica do produto. Certo? Então na hora que ela for vender pra rede, ela vai ter que vender pelo preço fábrica do produto. A rede, que é uma loja normal, ela pode vender pro consumidor final até pelo preço máximo ao consumidor. Então quando a SEMED define o preço fábrica e o preço máximo ao consumidor, aqui tem uma pequena diferença, que eu giro em torno de 30%, 35%. Então vamos lá. Aí agora que a gente já entendeu da indústria para a rede e a rede para o consumidor final, você vai entender o seguinte. Na hora que ele vende pro consumidor final, quando aparece lá 30%, 40%, 50%, 60% de desconto, é um desconto sobre o preço máximo ao consumidor. É o preço tabelado. Aqui você vai vendo a indústria vendendo via distribuidor, que é outra operação comum também, né? Outra operação comum é a indústria vender pro distribuidor. Então a indústria tem que vender pelo preço fábrica. O distribuidor compra pelo preço fábrica e vende pra farmácia também pelo preço fábrica. Então como é que funciona, Giovanni? Então esse cara não ganha nada. Na verdade não é bem assim. Ele compra pelo preço fábrica de 100 reais. Vamos lá. E aí ele vai vender por 100 também. Só que é o seguinte. Na hora que ele compra essa mercadoria aqui, o que ele faz? Ele tem um desconto lá de 40%. E na hora que ele vende pra loja, em vez de ele vender por 40% de desconto, ele vende com 30%. Então ele comprou por 60% e vendeu por 70%, entendeu? Então é baseado na condição comercial que ele negocia. Tem estados que a substituição tributária também é na entrada do distribuidor. Aí, olha, Giovanni. Então ele compra por um valor, vende por outro, mas ele paga a substituição tributária, então ele vai perder esse dinheiro. Aí tem outra regra. Qual que é a regra de negócio? Quando esse distribuidor vende pra farmácia, mesmo que ele tenha pago já os impostos de subição tributária aqui na entrada dele, ele recalcula o imposto, recalcula, e destaca novamente na nota. Mas não destaca na nota como se fosse um pagamento pro estado. Ele destaca pra recuperar pra ele aquele valor que ele já pagou na entrada. Então ele pode somar no preço, ele pode colocar ali como um destaque ali nas informações adicionais que é a substituição tributária, tá? Mas o estado já recebeu aqui anteriormente, tá? Então, resumo. A indústria vende pelo preço fábrica e o distribuidor vende pelo preço fábrica. E a farmácia continua vendendo pelo PMC do produto, que é o preço máximo ao consumidor. E o consumidor não compra mais alto que esse. Então, essas são as primeiras regras de preço tabelado de medicamento na cadeia, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo aí, você vai gostar muito mais do Sintax Play. O Sintax Play é uma plataforma online da Sintax, que lá a gente tem muito conteúdo prático. E é um conteúdo que não é estático. A gente tá sempre mudando, mudou a legislação, a gente tá lá comunicando os impactos, distribuindo também os simuladores que desenvolvemos aqui na Sintax pra você, de cases, pra você ficar na frente. Na hora que surgiu uma mudança, você está na frente. Você já está sabendo o que aconteceu. E numa negociação, você tá sempre preparado, você e sua equipe, tá bom? Então, um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.